Está no ar o programa Feiras e Negócios, especial para o nosso canal Climatempo. Voltando a falar da Autotrack, hoje com Suelen Portilho, que é gerente de marketing, que vai nos contar essas ações que esta grandiosa companhia vem fazendo para aumentar a sua rede de concessionários autorizados. Voltamos a falar desta que é considerada a maior e mais importante empresa de tecnologia de rastreamento e de monitoramento de cargas e veículos. Eu tenho o prazer de estar com a Suelen, que é a gerente de marketing da Autotrack. Suelen, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Cacá, tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no seu programa participando deste evento. Quais são as ações que são produzidas nessa área do marketing para esses novos concessionários quando entram? Quais são? Bom, Cacá, nós damos todo o suporte que um novo concessionário precisa. Desde a escolha do nome, layout da concessionária, criação da logo, identidade visual da concessionária. E após essa ação inicial, nós dividimos a campanha em dois momentos. Inicialmente, a gente realiza uma campanha de divulgação, que é uma campanha de divulgação para falar que a concessionária chegou ali na região. Então, a gente faz um mix de mídias, rádio, outdoor, placas urbanas, eventos regionais. E a gente faz até uma pequena inauguração na concessionária também, com o intuito de divulgar tanto na região de atuação do novo concessionário, como também para toda a nossa base nacional de clientes. Em seguida, após anunciar a chegada dessa nova concessionária, nós realizamos um trabalho de captação de novos clientes. E também dos clientes da Autotrack que estão ali passando pela região e precisando de um atendimento rápido. Agora, me diga uma coisa, essas campanhas são todas planejadas pela Autotrack. E o orçamento, a responsabilidade dos custos dessa campanha, ficam por conta dos novos concessionários? Como é que é? Não, das despesas ele não participa. Todo o planejamento da campanha, ele é realizado em conjunto com o novo concessionário. Nós realizamos um mapeamento da região, em seguida discutimos como serão realizadas as ações e de que maneiras elas serão realizadas. E é sempre em conjunto com o novo concessionário, afinal não tem ninguém melhor do que ele, né, para dizer para a gente qual o perfil daquela localidade. E todo o orçamento para a execução dessas ações é de responsabilidade da Autotrack. Ah, legal. Isso é muito bom. Isso é efetivamente muito bom para quem começa a empreender. Agora, me diga uma coisa, o que são conexões de sucesso? Esse é um item importante que vocês estão desenvolvendo aí. O que é isso? Ah, então, essa é uma ação muito legal que a gente faz aqui, a gente já está no terceiro ano. O Conexões de Sucesso é uma série de vídeos que nós gravamos com depoimento dos nossos clientes. E não tem propaganda melhor do que os nossos clientes falando bem da gente, né? E dos resultados positivos também que eles têm com o uso da nossa tecnologia. Então, esses vídeos, eles são muito utilizados pela nossa equipe como argumento de vendas. A Autotrack, além de ser uma empresa muito sólida, né, ela também é bem reconhecida no setor e principalmente pelos nossos clientes. Então, a gente sempre busca cases de sucesso, clientes que usam bem a nossa tecnologia, que têm resultados positivos, que impactam diretamente no lucro, né, da empresa. Então, é uma base para os novos concessionários não só ter como argumento de venda, mas também para eles verem que é uma empresa sólida, que todos os clientes gostam muito. Sueli, me diga uma coisa. Eu já acompanho a Autotrack há muitos anos. Nós mesmos já nos encontramos na Fenatran algumas vezes, né, em algumas feiras. E eu já acompanho e sei dessa coisa ativa que a Autotrack coloca no seu marketing para divulgar o seu produto. Agora, quais são as outras ações que serão desenvolvidas nessa área para esses novos empreendedores? Como é que vai ser isso? Tem algum planejamento já? Como é que está? Sim, nós temos um planejamento, né, anual de marketing com um mix de ações, tanto digitais como presenciais. Nós participamos das principais feiras do setor, inclusive a gente se encontrou uma vez na Fenatran, né. Então, a gente apoia sindicatos e federações do transporte, participamos de congressos onde os transportadores se reúnem para discutir sobre o futuro da logística e do transporte. Tudo isso para melhorar o desempenho da nossa rede, aumentar o relacionamento com os nossos clientes e manter eles sempre atualizados, né, nossos clientes sempre atualizados sobre as melhorias dos nossos produtos e o lançamento de novos produtos também. Quais são os passos, o que as pessoas fazem para se tornar um concessionário autotrack? É bom, para todos aqueles que têm o sonho de empreender, né, a primeira etapa, basta ele acessar o site concessionarioautotrack.com.br, ele faz um cadastro, realiza um cadastro e, em seguida, nós entramos em contato. Então, a partir desse cadastro dele, tem toda uma consultoria para explicar para ele melhor até sobre o setor, para ver se ele quer trabalhar nesse setor e tem também, em conjunto com a Malu, que é da franquia Z. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, muito interessante para quem quer empreender. E, assim, eu sou suspeita para falar, mas sou fã da marca, sou fã do mercado, né, desse setor de transporte. E, assim, fã mesmo da marca, não só pela solidez, mas também pelos resultados que nós entregamos para os nossos clientes. É muito gratificante. É muito legal. E eu tenho acompanhado esse sucesso já há muitos anos. Parabéns, muitíssimo obrigado e a gente volta a falar, tá bom? Obrigada, Cacá, mais uma vez. Um grande abraço. Outro para você e a gente continua até já. Empresário. Torne-se um concessionário autorizado autotrack. Acesse o site e saiba mais.